Fazer vácuo significa retirar o ar existente em um volume fechado. Vocês entendem que retirar o ar existente é literalmente tirar as partículas? As moléculas de gás que estão lá? Você tira aquilo? Beleza. Vácuo é quando não tem partículas. Simples assim. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos. A figura abaixo representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume constante de 2 litros. É da Unicamp. Achei que posso falar isso. Então aqui eu tenho 2 litros. Cabe 2 litros aqui dentro. O pistão é ligado à câmara por uma válvula A. Essa válvula A. Aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em 0,2 litros. Então aqui dentro tem 0,2 litros. Quando eu falo 0,2 litros eu estou pensando no espaço disponível para você colocar coisas. Não estou pensando em água, não estou pensando em nada disso, tudo bem? Eu estou falando isso que eu acabei de dizer porque eu falo litros e a galera pensa em líquido. Automaticamente. Não tem nada a ver com isso. É só o espaço disponível para o gás ocupar. Em seguida a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é expulso através de uma válvula B ligada à atmosfera completando um ciclo de bombeamento. Deixa eu explicar esse ciclo de novo então. Aqui o gás só podia ocupar esse espaço nessa situação. Aí abre-se a válvula A, finge que essa válvula A é infinitamente fina. Tá legal? Ela não tem volume. E aí o pistão desce, fazendo com que eu tenha tudo isso aqui de espaço para o gás agora. Então o gás vai ocupar tanto o VC quanto o VP. Ele não desenhou o pistão aqui embaixo com a válvula aberta, tá? Mas seria uma parte intermediária aqui. Aí ele vai lá e fecha essa válvula. Então o gás que antes ocupava só os 2 litros passou a ocupar 2.2 litros. 2,2 litros. Aí fechou. Agora eu tenho parte do gás ocupando os 2 litros e a outra parte ocupando 0,2 litros. Abre-se essa válvula aqui que conecta com o meio externo e empurra o pistão empurrando esse gás para fora. Expulsando esse gás. Ou seja, passou a ter menos partículas do que eu tinha antes aqui. Deve entender o processo? Faço isso um número suficientemente grande de vezes eu consigo tirar bastante, bastantes partículas daqui. Tá bom? Vai ser impossível eu conseguir vácuo perfeito mas dá para tentar chegar perto. Se a pressão inicial na câmara é 33 pascal a pressão final na câmara após um ciclo de bombeamentos de bombeamento será de... Alguém quer tentar? Gabs Manda Se você falou, se alguém quer tentar eu com certeza vou errar mas vamos lá eu sei que o volume inicial da câmara é 2 litros e que a pressão inicial é 33 33 PA aí o volume final vai ser 2,2 litros porque o pistão ali vai estar aberto e aí ele quer saber a pressão final aí a gente coloca no pivoti para o fotor sabendo que a temperatura é constante Então, foda-se a temperatura e vai dar 330 PA Vamos fazer a conta Não preciso colocar as unidades, tá? Porque tipo, o litro vai cortar com o litro vai sobrar PA Tudo bem? Então, pivoti vai ficar 2 que é o V 33, que é o P dividido por temperatura não precisaria escrever, mas vou igual a 2,2 que é o outro V pressão final dividido pelo mesmo T porque ele falou que a temperatura não muda o T corta E aí você está me dizendo que se fizer essa conta matou o exercício Tem um jeito legal de fazer essa conta, inclusive vamos ver se mata mesmo Tem um jeito legal de fazer essa conta que é 2,2 se eu enxergar como 22 ele é múltiplo de 11, não é? Tanto quanto 3,3 Então, se eu dividir por 11 os dois lados aqui vai dar 0,2 e aqui vai dar 3 Aí eu posso dividir o 0,2 por 2 aqui e aqui vai dar 0,1 que é 1 sobre 10 Passou para lá, ficou 30 Então, a pressão final aqui passou a ser de 30 Pascal Pensando fisicamente, Mari Você tinha comentado 300, alguma coisa assim, né? Pensando fisicamente Qual faz mais sentido? Que a pressão final aqui seja maior ou menor do que a inicial? Se eu estou tirando partículas Menor, né? Então, 30 faz mais sentido do que 300 Beleza? Essa é a resposta Tá correto isso Então, ativar a resposta Só que incomoda alguém Não incomoda não essa resolução? O que que incomoda? Fala pra mim O que me incomodou porque eu não sabia se eu tinha que somar ou se eu tinha que subtrair Porque no ciclo A quantidade de litros Porque no ciclo ele vai tirar esse 0,2 Verdade O... A palavra final aqui É uma boa palavra, tá, Mari? Tá tudo perfeito o que você fez Só que é ela que dá essa treta Deixa eu explicar isso aqui com calma É justamente a passagem do meio que o cara não desenhou que gera essa dificuldade Essa passagem que estaria aqui Que eu vou tentar desenhar, tá? Desenhar Olha essa malandragem Beleza? Então, assim Quando a Mari fala final Ela não tá falando nesse momento Depois que ele expulsou o gás Ela fala nesse momento Então, assim A gente tá comparando o caso em que o gás ocupa só o VC Com o caso em que o gás ocupa o VC mais o VP Tá legal? Esse é o final E aí, assim Como o gás se distribui homogeneamente lá dentro A pressão que ele exerce Sobre as paredes aqui em cima Ou melhor, aqui em cima É igual à pressão que ele exerce Sobre as paredes aqui embaixo Então, nessa situação final Todo o gás Tá submetido a uma mesma pressão Quando a gente fecha isso aqui Chegando nessa situação Então, essa parte do gás Tá submetida a uma determinada pressão E essa tá submetida A mesma pressão Tá legal? Porque eu só separei um do outro Eles já estavam no mesmo Na mesma situação de temperatura Pressão E volume Ou de proporção, né? Tudo bem? É o mesmo gás Eles estão conectados, né? É o que a gente vai ver Em algum momento Como vasos comunicantes Beleza? Tem um fluido Vasos comunicantes Então eu sei que eles estão No mesmo estado Então aqui eles têm a mesma pressão Aí Eu vou fechar isso E agora O que ocorrer aqui embaixo Não modifica Aqui em cima Então, nessa situação final A pressão do gás aqui É igualzinha a pressão do gás Nessa situação intermediária Beleza? Então quando a gente fala Inicial e final aqui A gente tá falando isso como inicial E isso como final Tudo bem?